em 10 comunidades da Zona Oeste, para a operação batizada de Ordo, que significa Ordo. Para que a gente dê uma presença física das polícias importantes e também o trabalho com a Prefeitura e com as concessionárias vai fazer com que a gente consiga desarticular muitas empresas de fachada. Ações de várias casas mostram o terror causado pela guerra interminável. Em outra parte da localidade, essa pergunta... Em muitos portões e muros, as iniciais da facção que está em guerra... E aí